Olá alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues e nós estamos aqui para falar do concurso da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Esse concurso que vai ser, está com o edital aberto e a banca é a Fepese. A Fepese é uma banca que em língua portuguesa tem um padrão bastante conhecido e há três tópicos de gramática de língua portuguesa que sempre caem num concurso da Fepese. Um deles são os parônimos. Entram aí parônimos, homônimos, homônimas homófonas, homógrafas. Saber se a palavra é homônima perfeita ou é parônima, a banca adora esses conceitos, cobrar os conceitos e também cobrar a questão da ortografia envolvida. Vou dar um exemplo de palavra homônima. Caçar, né? Caçar você fala igual, mas você escreve de duas maneiras diferentes. Pode escrever com C cedilha ou com SS, dependendo do sentido, se for perseguir, se for anular o mandato. Aí há as diferenças semânticas, diferenças de ortografia, porém igualdade homonímia na fala. Então os parônimos sempre caem na Fepese. Toda a prova. Já vi prova que teve mais de uma questão de parônimo na mesma prova. Outro tópico clássico de uma questão inteira é perguntar a sinal e a alternativa correta contra a concordância nominal e verbal. Verbo haver, verbo fazer no sentido de tempo decorrido, horas. Então são tópicos, como é que o verbo fica no que diz respeito a horas, a tempo decorrido, verbo haver. São tópicos que sempre caem na Fepese. E por fim, a Fepese adora período composto e subordinado mais do que o coordenado. Perguntar se a oração é substantiva, se ela é adjetiva, a função do que, a classificação morfológica em função do que, se o que é conjunção, se o que é pronome relativo. Então isso sempre cai na Fepese. Então são três tópicos master, super importantes para vocês. Daí nós vamos estar trabalhando aqui no nosso curso, nós vamos ter o curso para a prefeitura. Então fique atento, o Fepese é uma banca com muita gramática e ela gosta desses três tópicos, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo.